Alexandre XRE300 Mais um vídeo do nosso passeio Em um final de semana Hoje é sábado Com o Motobrupo GPS Guiados pelo Senhor Pessoal aí da Igreja Batista E aberto para quem quiser Participar dos passeios Estamos aqui na estrada Que liga a BR-101 Próximo a Ribeirão Ribeirão, Escada Sentido Primavera Lá tem a Cachoeira do Urubu E a Cachoeira do Convento Formada pelo Rio Tegipiol Esse rio nasce lá Próximo de Arco Verde Na divisa entre o Agreste E o Sertão de Pernambuco Passa por Acho que é Belo Jardim Passa por Caruaru Gravatá Bizerros Passa aqui em Primavera Escada Deságua Acredito que em Jaboatão dos Guararapas Região Metropolitana de Recife E aqui é o Fresh Fresh Shades Estou aqui com uma balaclava Estou até complicado um pouquinho de gesticular Os lábios Para falar mais corretamente Mas não sei por que se chama Freshades aqui Mas Provavelmente é o nome que se dá Por exemplo Um Fresh de cana É O pessoal amarra um monte de cana Para colocar no caminhão Quem sabe se é por causa disso Já que aqui é a região Canavieira O pessoal amarra um monte de cana O pessoal amarra um monte de cana Vamos lá. Vamos dar um salve para o Fábio Parini, que tem um canal chamado Escape no Cerrado, lá no Mato Grosso. O canal do cara é muito bom, ele tem, além de ter um equipamento bom, ele tem uma GoPro, não me lembro, é superior a minha, deve ser 7 ou a 9. Tem uma estabilização de vídeo muito boa, o cara tem uma voz, uma voz muito boa, uma voz forte. E ele tem um bom papo, um bom motovlog, pode assistir o vídeo dele que, além de ter belas imagens, a gente tem bom conteúdo, boa conversa. E aí 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 André E aí 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 Primavera, Usina, União A entrada aqui pra Primavera é logo aqui à direita Aqui mais à frente E já vamos passar pelo rio, pelo rio Tejipió Aqui está, Primavera E ali é o rio Tejipió, ele já vem de lá, das cachoeiras Foi que houve, rapaz? A ANC é baixa demais, né? Caramba A ANC é baixa, viu? O cara passa com cuidado ali E o que nos falta daqui pra lá é quebra-mola Vamos ver aqui O pessoal que vem atrás também, atrás também Passando cuidado arretando O problema da ANC é essa, é isso aí O cárter dela fica muito baixo Qualquer quebra-mola, você passou descuidado, arrasta Você passando com cuidado já arrasta Dá um salve pro meu amigo Mikeias Ele é daqui de Primavera E aí? E aí Pedro, fala aí tua experiência que tu tivesse com a ANC Era assim também, era assim também nos quebra-molas Principalmente com o Garupa, né? Que a moto desce mais um pouquinho As quebra-molas, olha aqui As quebra-molas aqui São grandes As quebra-molas Menor de idade, velho, andando em moto É bronca Olha a situação Olha a situação, velho 11 minutinhos, quase 12 Vou fechar esse vídeo Pra não ficar tão longo Tá ok? Curta, compartilhe Nossos vídeos nas suas redes sociais Grande abraço e até o próximo vídeo Fui! Tchau